Olha como ficou o jantar, gente, que a Fátima preparou. Abra a tampa ali, que aqueles potinhos que você vai levar. Olha o porquinho, milho, arroz, feijão feitinho na hora, Coca-Cola não podia faltar, né? Olha o porquinho, tomate, cebola, e as gatinhas comendo, Fátima e Isabela. Aqui só come dois de cada vez, e a Naomi comendo um osso. Estamos aqui na praia de Maracai, que é a praia que o João gosta, cheia, rodeada de boqueiro, e conhecida como a Praia de Surbitos. Olha o porquinho, gente, bonita, né? A gente está vindo da praia cedinho, então praticamente não tem ninguém. Vinhamos só para conhecer. Podia tomar um caldo desse aqui? Bonita, né amor? Aqui é a garagem do Expresso da Andorinha, aqui no Rio de Janeiro, mas fica várias empresas aqui. Expresso da Mantinha, Penha, Andorinha, na verdade a garagem da Andorinha. Mas nós ficamos aqui também, ali, aqui bem na frente fica outras empresas também. A Nordeste fica aqui também. E aí A Nordeste fica aqui também. A Nordeste fica aqui também. E aí